O estrangeirismo é a influência de uma língua e outra. Isso ocorre porque com o passar do tempo as culturas se misturam. Então acaba influenciando pouco, mas nada que atrapalhe a língua influenciada. O inglês é uma língua que tem uma grande influência nas outras línguas. Porque os Estados Unidos é uma potência muito poderosa. E tem influência na maioria dos países do mundo. Algumas palavras que podemos observar no nosso cotidiano é Hi, Hello, Sorry, Look, Print Online, e entre outras.